Mais um homicídio registrado na cidade de Parnaíba, aqui na comunidade de Vazentinha. As informações é de que um rapaz identificado por Francisco das Chagas, ele tem apenas 18 anos. Há informações de populares aqui, que por volta das 10 horas da noite de ontem, ouviram os disparos de arma de fogo para esta região. Logo cedo, os familiares sentiram falta dele, já que ele, segundo as informações, tem envolvimento com drogas. E começaram a fazer procuras aqui pela região e encontraram já sem vida neste local. Vou conversar aqui com o Sargento Magalhães, que é quem está acompanhando aqui os procedimentos. Sargento, o que você conseguiu levantar aqui inicialmente, segundo até propriamente o que a população aqui da área informaram sobre esse cadáver? Segundo os populares, aí me repassou que ontem ouviram dois disparos de arma de fogo e eram os curiosos, vieram verificar, certo? Não encontraram o corpo, aí a mãe com o filho dela, mais novo, veio aqui e encontrou. Ele já ia sem vida. Aí mandaram mensagem para a gente para o Copom para verificar. Aí verificamos que o tiro pegou, veio na fonte, nas proximidades do rosto dele. Possivelmente a execução. Isso, provavelmente isso aí, né? Acerte contas, certo? Que o segundo pessoal aí, que ele já estava sendo ameaçado por outros elementos, que mexe com droga, né? Aqui tem muito, aqui tem muito mesmo, aqui tem muita boca de fome, tem muito elemento armado. Polícia busca informação agora para saber o que realmente aconteceu e qual a ligação deste crime que tirou a vida deste rapaz de apenas 18 anos.